Oferecimento Canicos Moda Nerd A César 2012, ficou um pouco confuso a César, mas eu consegui entender, tá? Eu não vou ler exatamente, mas eu vou passar o que você disse. Você quer saber se tem diferença na maneira de fazer... Você dá como exemplo o gênio do desenho do Aladdin. Quando o Robin Williams fez, lá, e quando o Márcio Simões fez aqui. Se existe diferença na maneira de fazer, total, brutal, é outro trabalho. Não tem nem o mesmo nome, tá? Não dá nem pra chamar do mesmo jeito. Robin Williams foi pra um estúdio sem nada, sem imagem, sem desenho, sem movimento, sem nada. Ele sozinho com sua criatividade e um texto, claro, um texto criado pra ele dizer. Mas pra ele dizer do jeito que ele quisesse, da maneira que ele quisesse parar, dividir. Um diretor dizia, não, aqui mais assim, não, ali mais assado, aqui mais bravo, aqui mais sorridente. Aqui bota uma vozinha mais fina. E ele ia fazendo do jeito que ele queria. Experimentava 30 formas diferentes. Essa ficou legal. E usava aquela. Márcio Simões teve que fazer exatamente como já estava feito. Gente, acreditem, isso é muito mais difícil. É muito, muito mais difícil. Infinitamente mais difícil. Dublar é infinitamente mais difícil que fazer a voz original. Porque você tem que se submeter a um monte de coisas que na voz original você não tem que se submeter. Você tem que ser criativo. Você tem que ser muito criativo na voz original. Talvez um talento um pouco diferente. Não maior nem menor. Mas diferente para a criação da voz original. Para você criar situações e maneiras de dizer coisas que depois funcionem num desenho que ainda vai ser feito. É um trabalho muito legal de fazer. Muito legal de fazer. Mas a dublagem é mais difícil. Exige uma técnica muito maior. Porque você tem que fazer igualzinho ao que já foi feito. E isso é mais difícil. Então não dá nem para comparar. São trabalhos diferentes. Na verdade profissões diferentes. Que por acaso são exercidas pela mesma pessoa. Em alguns casos são a mesma pessoa. São feitas pela mesma pessoa. Em alguns casos. Mas são profissões diferentes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.